Agora acabou pro Sukuna, vocês tem noção que ele foi pego em uma expansão de domínio do Itadori? Isso é completamente cinema e é algo que a gente tava esperando desde o início da obra de Jujutsu Kaisen. E agora no capítulo 264 a gente viu que o Itadori expandiu seu domínio e a gente encontrou o Sukuna dentro do corpo do Itadori em uma estação de trem muito parecido com o Satoru Gojo no aeroporto quando ele falou com o Sugurugueta e seus outros amigos. A gente vê o Sukuna dentro do corpo do Itadori e o Itadori aparece na sua frente dizendo vamos Sukuna dando a entender de que ali dentro é a expansão de domínio do Yuji e eu tenho uma teoria que a gente já tinha falado na realidade há um tempo que é sobre a manipulação de memórias do Itadori. A gente sabe que o Itadori conseguiu manipular memórias do Aoi todo pra o Aoi todo pensar que ele era seu irmão? A mesma coisa aconteceu com o Shoji, tipo assim, eles eram irmãos mas eles não jantaram juntos em uma mesa porque as memórias foram criadas pelo Itadori. E se a expansão de domínio do nosso protagonista foi isso? Uma manipulação de memórias onde ele vai manipular as memórias do Sukuna ou pra tentar converter ele pro lado dos mocinhos ou pra simplesmente vencer dele de uma forma inesperada? Seja uma coisa certa, provavelmente a gente não vai ter aquele território de caça vai ser algo eu acho mais tranquilo talvez uma conversa, um discurso no Jutsu, eu não sei Vamos esperar o capítulo 265 mas vamos destrinchando as teorias Qual a sua teoria sobre a expansão de domínio do Itadori? Comenta aí que eu posso fazer um vídeo.